Henrique Mota e a coordenadora da Vigilância em Saúde de Piuí, Rosilene Melo, eles concederam uma entrevista coletiva e apresentaram o resultado do primeiro levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti de 2023 aqui em Piuí. A gente vai passar aqui a situação em relação aos casos de dengue na município de Piuí e também o resultado do primeiro lira do ano de 2023 que foi realizado na semana passada. Hoje, segundo o último boletim epidemiológico publicado ontem, a gente está com 18 casos notificados e 1 caso confirmado. Em relação ao índice de infestação classificado pelo lira, a gente teve uma classificação de 8,4. É uma classificação de risco, dentro das diretrizes do Ministério da Saúde e do programa, o lira acima de 3,9 já é classificado como risco de epidemia. Então, o que é isso? É dizer que a infestação do mosquito está elevada e que o risco de uma epidemia, caso ocorra alta circulação de vírus, de pessoas contaminadas, pode, com o passar das semanas, desencadear picos de epidemios. Então, é assim que a gente trabalha a questão da prevenção. E esse ano, como a gente está com muitas chuvas, agora é dezembro, janeiro, então, a partir que começa a cessar as chuvas e o período fica mais quente, com mais dias de sol, a infestação do mosquito aumenta e ocorre mais os perigos graves de riscos de epidemia e aumentar os casos de dengue. Luiz Henrique Mota falou dos três principais criadouros que apresentam infestações pelo mosquito Aedes aegypti. É muito importante, na minha população, está ciente, é o principal criadouro onde teve maior infestação de mosquito. Foi principalmente recipientes tocando água. Também é esperado devido ao aumento das chuvas, das chuvas, o índice de precipitação para o geométrico. Então, recipientes tocando água é qualquer recipiente no quintal, no jardim, no imóvel, que ficou fora das casas. Então, pode ser balde, regrador, algum brinquedo da criança que ficou jogado no quintal. Qualquer recipiente impermeável que possa acumular água que estava jogada no quintal, ou estava descartado de forma inadequada. Isso representou 42,9% dos criadores. Então, foi quase 50%. Então, quando a gente fala aquela frase assim, manter o quintal limpo e organizado, já é pensando nisso. As pessoas organizarem os seus quintais, ter mais cuidado de organizar esses recipientes de boca para baixo, grados para baixo, ou organizar de forma a deixar o quintal e a casa organizada, de deixá-los protegidos no local coberto. E o segundo recipiente foi o material descartável, que é o lixo, 26,5%. Então, manter o quintal organizado limpo de novo toda semana, isso é muito importante. Então, principalmente materiais de plástico, metal e vidro, que é o material mais impermeável que a gente encontra, é onde mais acumula água. Então, por isso que é importante a questão, reforçando aqui também a questão da coleta seletiva, porque a partir do momento que as pessoas separam os seus recipientes e colocam para a coleta, isso é uma coisa que já é do tamanho do meio ambiente, que a gente faz parceria também, é importante que a ajuda eliminei esses tipos de criadores, isso é muito importante, as pessoas participarem. Em terceiro, ficou recipientes fixos, 16,3%. Esses fixos aqui, geralmente, o ralinho é o que mais impulsiona esse tipo de criador. E agora, na época de chuvas, ele cai, às vezes ele fica em segundo, em terceiro, porque como o mosquito tem mais oferta de criadores em recipientes, tocando água e material descartável, ele vai mais nesses criadores. E quando a chuva começa a cessar e diminuir, aí tem menos oferta e o mosquito desova mais e é nos ralinhos. Então, o índice de ralinho aumenta depois do período chuvoso. Então, gente, o importante do morador e da população é focar nesses três tipos de recipientes, material estocando água nesse período de chuva, material descartável jogado no quintal ou no jardim, e recipientes fixos, no caso, o ralinho. A importância de ter lá o ralinho com tela de nylon. Bem, o coordenador de endemias, ele alertou para a prevenção, uma vez que Piuí ainda não está em estado epidêmico. A gente não está num quadro epidêmico, igual outros municípios da região está. Outros municípios já estão enfrentando nesse período de epidemia, e a gente não. A gente já está em só 18 casos, notificados de um confirmado. Então, o nosso quadro está satisfatório. Em relação a notificações de pessoas doentes, o Lira já é a infestação do mosquito, é outro indicador de saúde. Então, a gente não está em quadro epidêmico. Então, para a gente se manter num quadro, para não entre com um quadro epidêmico, de mais notificações de dengue de pessoas doentes, é muito importante a colaboração da população nesse período chuvoso, e manter principalmente agora no verão e no outono, que é quando os casos de dengue, eles prevalecem e depois no inverno diminuem. Esse recado que eu queria passar para a população em relação à dengue, para a gente não ter que enfrentar epidemias, igual a gente enfrentou outros anos, e outros municípios estão enfrentando agora, infelizmente. Alguns municípios vizinhos nossos. Bem, e a população pode ajudar também por meio de denúncias. O coordenador do setor de endemias, ele explicou como que funciona isso. Em relação às denúncias, eu quero denunciar um terreno do lado da minha casa, ou uma casa abandonada que está tendo mato alto, ou pode ter algum local lá que pode estar vindo foco de mosquito. Lembrando que o agente de endemias, ele faz a vistoria naquele imóvel, naquele terreno baldio, a cada dois meses, porque o ciclo nosso de visita é de dois em dois meses. Então, o agente de endemias não passa toda semana na sua casa. Então, não tem como a agente de endemias, ele fica vigiando um terreno baldio, por exemplo. Então, as denúncias são importantes. As denúncias em relação a terrenos baldios, ele não é aqui na vigilância, ele é outro setor. É no meio ambiente, fica com os fiscais de postura. Então, como que procede? A pessoa liga na fiscalização de postura no setor de meio ambiente, que é 92 e 36, repassa a denúncia para os fiscais, e repassa a denúncia, os fiscais vão até o local para ver se a denúncia procede ou não. E a denúncia procedendo, eles fazem uma notificação de advertência para o morador. Aí tem a questão de prazo, como que é notificado, e depois como que é o procedimento jurídico, eu já não sei que já é o setor deles com a procuradoria. Mas é um setor que, assim, é feito, só que é feito pelo setor do meio ambiente, pela fiscalização de postura. Bem, um dos métodos mais eficazes, né, de controle do mosquito Aedes aegypti, é através do FUMACê. Porém, o Luiz Henrique Mota, coordenador aí do setor de endemias, ele explicou que no Brasil está em falta o adulticida, que é o inseticida usado para o FUMACê. A gente não pode sempre estar contando com o adulticida, que é aquele veneno que é aplicado quando a pessoa está com suspeita ou com confirmação de dengue. Por quê? O Ministério da Saúde, ele já deu um parecer, assim, que é repassado para a gente pela regional, que não tem previsão de quando vai vir veneno adulticida, tá? Que é aquele veneno que os agentes colocam nas bombas e já aplicam nas casas, né? Esse veneno, o FUMACê, que a gente fala, o FUMACê, ele, esse veneno está em falta no Brasil inteiro, tá? E os municípios que já têm esse veneno já estão aplicando, que ainda tem restante do ano passado, mas até então, o que é repassado pelo Ministério da Saúde, que por enquanto ainda não houve compra do adulticida, tá? E não sabe quando que vai haver a compra dele. Então, a população tem que estar ciente que a mobilização social, a informação e a gente ter consciência, conscientização, né? Não negligenciar a dengue é muito importante. Porque a gente não pode esperar, às vezes, aquele ventre rendimento. Ah, se der caso de dengue, epidemia, vai vir um FUMACê pesado, vai vir aquela caminhonete e vai resolver, né? Então, às vezes, pode acontecer de não haver isso esse ano, porque o Estado não está mandando veneno. E o veneno que é aplicado, a população também tem que ser ciente, a Prefeitura não pode comprar um veneno e aplicar por opção. O veneno que é aplicado, que é protocolo do Ministério da Saúde, é aplicado com o veneno que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Então, o veneno é repassado pelas regiões, pelo Estado, do Estado, pelas regionais de saúde, o nosso caso é Passos, e a regional passa a quantidade de veneno para os municípios de acordo com as notificações de dengue. Então, segue todo um protocolo e quantidade de notificações para o veneno que demanda. Então, assim, segue todo um rigor, um critério que tem que ser seguido, tá? Então, o município, ele não pode fazer a compra de qualquer veneno, avulso e colocar nas bombas e aplicar. Porque tem todo um estudo em relação a veneno. Se você aplicar um veneno irregular no meio ambiente, às vezes, ele vai selecionar espécies resistentes que já existem estudos falando isso, tá? Que a existência de... Aedes aegypti mais resistente a veneno, principalmente no Brasil, a Feocruz já fez um estudo desse. E, cada vez mais, quando tem espécies resistentes de mosquito, você tem que usar um veneno cada vez mais forte, que vai degradar mais ainda o meio ambiente, a natureza, toda vez que for matar um mosquito. Então, a gente procura meios de eliminação do mosquito e prevenção para evitar o uso de inseticida, cada vez é mais importante. Muito bem. Então, todas as informações aí em relação, né, ao levantamento de infestação rápida pelo Aedes aegypti, passada aí pelo setor de endemias de nossa cidade, Piuí se encontra num alto risco de infestação aí pelo mosquito, porém, ainda não está num estágio epidêmico, né? Mas, para isso continuar, basta você aí se prevenir, limpar os criadouros do mosquito aí na sua casa, no seu comércio, vamos evitar, vamos todos juntos lutar aí contra a dengue. Tchau.